O reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge, inaugurou em 18 de dezembro um conjunto de obras de reformas e ampliações no Hospital da Mulher, professor doutor José Aristodemo Pinotti, o Caísme da Unicamp. Durante a solenidade, houve ainda a oficialização da doação das obras da artista visual Vera Ferro, que compõe a mostra Crianças Desaparecidas. Hoje é um dia de muita alegria para o Hospital da Mulher, o nosso Caísme aqui da Unicamp, porque nós estamos inaugurando nove obras que foram construídas ao longo desses últimos oito anos de gestão. Essas obras, elas são uma parte da nossa atividade nesses oito anos. Nós desenvolvemos e modernizamos todos os processos de gestão do Caísme, modernizamos o nosso parque tecnológico, renovamos toda a aparelhagem de informática do hospital e realizamos várias obras, dentre elas as nove que estão sendo inauguradas hoje. Nós estamos inaugurando este saguão, que é a recepção nova do hospital, que traz o maior conforto para a nossa clientela. Estamos inaugurando duas enfermarias, estamos inaugurando o ambulatório novo, a área ambulatorial nova da oncologia, do serviço de imagem, da radioterapia, o novo acelerador linear do hospital, a interligação entre os prédios do hospital e da divisão administrativa e também a área de apoio à equipe multiprofissional. Tudo isso foi possível graças ao esforço e ao empenho do corpo de funcionários deste hospital, dos professores, dos membros da diretoria executiva e essencialmente do apoio que nós tivemos com a reitoria. As inaugurações aqui das adaptações e reformas do Caísme são extremamente importantes para que possamos oferecer serviços de melhor qualidade para a população e também para o público interno à Unicamp. Estamos qualificando a infraestrutura, que é um elemento importante do atendimento à saúde. www.unicamp.org Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma